Se brotar vai tomar de G3, na entrada da Coreia A Vila Aliança é TCP, tenta a sorte que o pau quebra Em Bangu dominou geral, os cria a porta para a FAO Abre o olho o comando, a VK tá no plano 4-8 e o Santandré, comando não volta mais Se tentar vocês voltam de ré, só tem soldado sagaz E o sapo tá pesadão, no rebô tem a catrovão Abre o olho o comando, a VK tá no plano Se brotar vai tomar de G3, na entrada da Coreia A Vila Aliança é TCP, tenta a sorte que o pau quebra Em Bangu dominou geral, os cria a porta para a FAO Abre o olho o comando, a VK tá no plano 4-8 e o Santandré, comando não volta mais Se tentar vocês voltam de ré, só tem soldado sagaz E o sapo tá pesadão, no rebô tem a catrovão Abre o olho o comando, a VK tá no plano Se brotar vai tomar de G3, na entrada da Coreia A Vila Aliança é TCP, tenta a sorte que o pau quebra Em Bangu dominou geral, os cria a porta para a FAO Abre o olho o comando, a VK tá no plano 4-8 e o Santandré, comando não volta mais Se tentar vocês voltam de ré, só tem soldado sagaz E o sapo tá pesadão, no rebô tem a catrovão Abre o olho o comando, a VK tá no plano Abre o olho o comando, a VK tá no plano